Diga pra ele quando esse pulo terminar Que o cara se vai transformar Você quer isso? Palavra nosso Deus em você, querida Deus abençoe Pela fé Posso clamar Pela fé Posso enxergar Posso tocar Pela fé Posso tocar Pela fé Pela fé Não há Muralhas Que pintaram De pé Diante de mim Pela fé Pela fé Pela fé Posso mudar Posso alcançar Pela fé Posso alcançar Posso viver Pela fé 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 Pela Pela fé 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 Jesus, onde eu falo Entre sua sede Meio a luz Pela fé 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 Não sei o que você tem ouvido ao Cristo Mas nós sabemos que maiores são as palavras de Deus lançadas para nós O salmista fala que Deus vela pela sua própria palavra Deus vela, Deus cuida para que a palavra dEle se cumpra na nossa vida Por isso seja qualquer palavra contrária ou situações que vêm contra nós O próprio Deus vela pela sua palavra para nós O próprio Deus cuida para que essa palavra se manifeste na nossa vida Você crê nisso essa noite? Como tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus A palavra de Deus liberada na nossa vida Você é um cumprimento da palavra de Deus Vou falar mais uma vez Você é um cumprimento da palavra de Deus Você é um cumprimento da palavra de Deus liberada nesses dias A palavra dEle já foi liberada Todos nós estamos aqui nessa noite por uma palavra de Deus que é liberada E essa palavra não volta vazia Diga comigo, a palavra de Deus não volta vazia E ela se cumprirá na minha vida Aleluia, fale com os três do teu lado Ela vai se cumprir na sua vida Você crê nisso essa noite